Nesse momento, nós vamos para a chapelaria do Congresso Nacional, onde está o repórter Ronaldo Martins. Ronaldo. Aloysio, a gente viu nessa reportagem de Adinalva, você e o professor estavam comentando também, todo o cerimonial que vai acontecer na parte externa do Congresso, com a chegada do presidente do Congresso, a cerimônia militar e a possibilidade de mudança dessa cerimônia em caso de chuva. E nesse momento, começa uma chuva fina aqui na esplanada dos ministérios. Se essa chuva persistir, toda a cerimônia com a chegada do presidente Sarney, as honras militares, passa aqui para a chapelaria. Falta pouco menos de uma hora para o início dessa cerimônia militar, então existe sim a possibilidade de transferência. Aloysio. Muito obrigado, Ronaldo. É a cerimônia que perde um pouquinho da sua pompa, mas que permanece com todo o seu significado. O Ronaldo está ali na chapelaria, que é justamente por onde entram os convidados, por onde entram os ministros do Supremo, os diplomatas, por onde passa toda essa classe política e ele vai estar lá conversando com todo mundo. Professor, perde um pouquinho da graça com chuva, como aconteceu na posse da presidente Dilma Rousseff, em que havia toda aquela expectativa de que ela subisse a rampa e, infelizmente, o tempo não colaborou. É, e vamos ter que aprender a conviver com isso. Estamos em pleno verão e no Planalto Central, onde está situado Brasília, é o período realmente de chuva. São os meses em que efetivamente chove na cidade. A cerimônia pode perder um pouco do seu brilho externo, mas não perde a circunstância, quer dizer, o seu significado, o que simbolicamente ela representa, isso não se altera. Pois é, é um momento em que o Poder Executivo e o Poder Judiciário se colocam diante do Parlamento e trazem todas as suas expectativas, o que esperam realizar ao longo do ano, não é? Eu acho que até um pouco mais do que isso, Aloysio. Para os brasileiros que não conhecem a cidade de Brasília, vale a pena lembrar o seguinte, nós estamos na Praça dos Três Poderes. O nome já diz tudo. Essa praça tem, de um lado, o prédio do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, no lado oposto, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário, e ao centro, na lateral, o prédio do Congresso Nacional, que é o mais alto da praça. O fato de o prédio do Congresso Nacional ser mais alto, arquitetonicamente falando, tem um simbolismo. E o simbolismo é exatamente a posição do Poder Legislativo em relação aos poderes que compõem o Estado. No fundo, no fundo, para os grandes formuladores da moderna democracia, o Poder Legislativo é o maior de todos, na medida em que ele é o único que efetivamente representa a sociedade para fazer as leis, para policiar o Executivo e para oferecer ao Judiciário as leis que ele vai interpretar. Então, neste momento, a cerimônia de hoje passa a ter um significado muito interessante, que, na verdade, alicerça e reitera essa posição. Tanto o Legislativo quanto o Judiciário saem dos seus locais, saem das suas sedes, para vir à sede do Poder Legislativo, para saudá-lo e dizer que, a partir deste momento, a agenda política do país começa. A partir deste momento, as atividades políticas...